O Ceará é o estado com o maior número de projetos na carteira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Essas iniciativas fazem parte do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, o PRDNE. O Ceará, sozinho, tem 142 obras contidas neste plano, mas esse número aumenta para 150 quando são incluídos projetos para o Nordeste como um todo. De acordo com a Sudene, todas as obras sugeridas pelos governos estaduais foram acolhidas. Assim como os demais 10 estados de abrangência do órgão, o grande foco da carteira do PRDNE no Ceará é a infraestrutura. Obras como o Hub de Hidrogênio Verde no Pecém e a construção do Aeroporto Regional do Vale do Jaguaribe em Morada Nova são prioritárias. Também terão certa urgência as conclusões da linha leste do metrô de Fortaleza e a ferrovia transnordestina no trecho entre Lavras, a Mangabeira e o porto do Pecém. Toda essa carteira ainda passará por um processo de adequação via PPA participativo e verbas do novo PAC. Mas para especialistas em desenvolvimento regional falta mais ousadia para que o PRDNE seja efetivamente proveitoso. A opinião é de que o plano não visa um crescimento da região como um todo, priorizando acima de tudo a continuidade de obras paradas em governos anteriores. Você confere mais detalhes sobre a carteira do Plano Regional da Sudene em diarodonordeste.com.br barra negócios. E aí E aí E aí Obrigado.